Erlisson José de Souza Pereira, de 29, Juscelia da Silva Teixeira, de 23 anos e dois adolescentes foram presos em flagrante nesta quinta, enquanto embalavam drogas. Com o grupo foram encontrados 18 trouxinhas de maconha, 50 de pasta base de cocaína, material para preparo da droga e um carro roubado. O adolescente afirmou que com o material eles iriam produzir cerca de 300 trouxinhas de drogas.